Fica conosco 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 Pastor Simas Dias Ali na cidade de Encarpina Deus abençoe Deus continue ajudando ali os irmãos Encarpina Igreja do Senhor Igreja valorosa Que está ali louvando E adorando o nome do Senhor Jesus E os demais pastores Que compõem a mesa da convenção Deus abençoe Rica E poderosamente Está conosco Presbito do Josafá Josafá Bom dia Mais uma vez Pai do Senhor Bom dia Pai do Senhor Evangelista Amém Pai do Senhor Aos evangelistas Que estão aqui Nossos amigos Pai do Senhor Agora você aí em casa Bom dia Deus abençoe É um prazer É um privilégio Estarmos aqui nesta manhã Para adorarmos o nome de Jesus Quero agradecer a Deus Essa oportunidade Agradecer ao nosso Muito digno Pastor Presidente Que nos permite estar aqui E aproveitar e enviar A nossa saudação A minha esposa Que está em casa Minha filhinha Deus abençoe Também enviar a saudação A irmã Marinalva Sempre está acompanhando o programa Deus abençoe Enviar a saudação A irmãs Os irmãos aí Na área 4 Onde nós moramos Cooperamos sempre aí Que podemos Irmãos aí Na 7 de setembro Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Quinta-feira tem 5 de oração A partir das 9 horas Deus abençoe Glória a Deus Muito bem Evangelista Antônio Lúcio Bom dia Pai do Senhor Bom dia Pai do Senhor Pai do Senhor Presbítero Josafá Evangelista Ebenezer Meus queridos irmãos Eu quero também Nesta manhã Aproveitar esta oportunidade E mandar uma saudação especial Aos queridos irmãos Aí da área 50 Onde cooperamos Com o nosso querido Pastor Presidente Pastor Ailton José Alves Deus abençoe Aos presbíteros Ali da área 50 Servos de Deus Dedicados na obra do Senhor Presbítero Luiz Mário Que coopera com o nosso querido Pastor Presidente Assistindo a congregação Em Catamarã A sua esposa Irmã Fernanda A sua mãe Irmã Doura Deus abençoe Irmã Doura Uma serva de Deus Um exemplo de serva de Deus Também Mandar uma saudação especial A todos os queridos irmãos Ali do Proate Deus abençoe Os irmãos do Proate Os jovens Os adolescentes Enfim Uma saudação especial Para minha esposa Para minhas filhas Para minha sogra Irmã Marlene Deus abençoe Em nome de Jesus Amém Conosco também Evangelista Ebenezer Michel Bom dia Padre Senhor Bom dia Padre Senhor Evangelista Azaria 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 não Aziel Perdão Perdão companheira Padre Senhor A todos os queridos irmãos Queremos louvar a Deus Pela oportunidade Grata Feliz e satisfatória De poder estar aqui Mais uma vez Adorando o seu santo nome No culto doméstico Quero mandar saudação Para todos os irmãos Na área cinquenta e nove Todos os meus familiares Minha esposa Irmã Rosilene Os meus filhos Ebenezer Júnior João Gabriel E a minha mãe Irmã Marileide E também saudação A todos os familiares meus Lá em Várzea do Una Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Amém Muito bem Vamos agora louvar ao Senhor Vamos abra aí a sua harpa Vamos adorar o Senhor Neste momento Louvando Engrandecendo o seu santo nome É muito bom Já pela manhã A gente assim Louvar a Deus Muito bem Trezentos e setenta e sete Da nossa harpa cristã De Deus as santas promessas Hoje se cumprirão Desde que a Deus sempre peças Crendo de coração Crendo de coração Terra e céus Arbendo Os pontes estão tremendo Mas das promessas Mas das promessas Crendo Deus sempre as vai cumprir Contando a Abrão As estrelas Da invasidão dos céus Mesmo as brilhantes Estão belas Creio ainda mais em Deus Terra e céus Arbendo Os montes estão tremendo Mas das promessas Mas das promessas Crendo Deus sempre as vai cumprir Se tem sentir a madura Firma-te sim Em Deus Breve a noite escura Arde-fim dar pros céus Terra e céus Arbendo Os montes estão tremendo Mas das promessas Crendo Deus sempre as vai cumprir Se fores tu perseguido Só Deus te livrará O filho de Deus ungido Por te combaterá Terra e céus Terra e céus Arbendo Os montes estão tremendo Mas das promessas Crendo Deus sempre as vai cumprir Se os teus se tornem inimigos Querem te abandonar Cristo em todos os amigos Querem ao teu lado estar Terra e céus Arbendo Os montes estão tremendo Mas das promessas Crendo Deus sempre as vai cumprir Oh glória a Deus Se você tem promessa de Deus Aguarde Deus irá cumprir No tempo certo Na hora certa Porque Ele é Deus 383 Vamos louvar Com uma alegria Nesta manhã Dá sustento a minha vida A palavra do Senhor A minha alma abatida Vem poder consolador Livramento glorioso Nós achamos em Jesus Dele o coração De todos os atos Fruta sua luz Jesus Cristo Deu-me salvação Também vida Efernal Deu-me gozo No meu coração De poder Celestial Sua graça É bastante Divinal É seu amor Tenho vida Exultante Pelo bom Consolador Santos Todos Proclamemos Que Jesus Há de voltar E que lhe servir Devemos Insincero Amar Essa vida Sepultura E com vida Se mostrou As felizes Criaturas Que no mundo Tanto amor Jesus Cristo Teu-me salvação Também vida Efernal Eu me gozo No meu coração De poder Celestial Sua graça Sua graça É bastante Divinal É seu amor Venho Venho vida Venho vida Exultante Pelo bom Consolador Que não haja Ociosos Na igreja Do Senhor Mas sem crentes Fervorosos Trabalhando Convidos Convidos Quem aqui Tiver Vencido Por Jesus O seu amor Aguifê real Vestidos Para as bodas Desplendor Jesus Cristo Jesus Cristo Deus me salvação Também vida Efernal Eu me gozo No meu coração De poder Celestial Sua graça É bastante Divinal É seu amor Venho vida Exultante Pelo bom Consolador Entraremos Na formosa Sala Cheia De fimu Preparada Para a esposa De Jesus O Salvador Quando formos A chegados Grande festa Averá E Jesus Que nos tem dado Salvação O Senhor Irá Jesus Cristo Deu-me salvação Também Vida Efernal Eu me gozo No meu coração De poder Celestial Sua graça É bastante Divinal É seu amor Venho vida Exultante Pelo bom Consolador Oh glória a Deus Aleluia Que bom é louvar E adorar este Deus Neste momento Meus irmãos Vamos Ler a santa palavra De Deus Neste momento Queremos convidar Evangelista Ebenezer Michel Para ler A santa palavra De Deus Glória a Deus Queridos irmãos Convidamos a todos Aqueles que puderem Que estiver com o exemplar Da Bíblia Sagrada Em suas mãos Para lermos o texto No livro do Apocalipse Último livro da Bíblia O capítulo de número 5 Estaremos lendo dos versículos 1 a 5 Aquele também que tem o smartphone Acompanhe-nos também E vamos ler a palavra do Senhor E vi Na destra do que estava sentado Sobre o trono Um livro escrito Por dentro e por fora Selado com sete selos E vi um anjo forte Bradando com grande voz Quem é digno De abrir o livro E de desatar Os seus selos E ninguém no céu Nem na terra Nem debaixo da terra Podia abrir o livro Nem olhar para ele E eu chorava muito Porque ninguém For achado digno De abrir o livro Nem de o ler Nem de o olhar Para ele E disse-me Um dos anciãos Não chores Eis aqui O Leandra Tribo de Judá A raiz de Davi Que venceu Para abrir o livro E desatar Os seus sete Selos Glória a Deus Nós vamos estar orando Agradecendo ao Senhor Pela sua palavra Pai de toda grandeza Aleluia Deus de toda bondade Glória a teu nome É em nome de Jesus Cristo Teu Filho amado E colocamos-nos Mais uma vez Senhor Diante de Ti Agradecendo-te Pela tua palavra Que nos alimenta Que nos guia Que nos conduz E suplicando Senhor A tua bênção No decorrer deste culto Que cada instante aqui Seja de bênção Nas nossas vidas E na vida dos teus filhos Que estão acompanhando o Senhor Prepara os corações Dos teus servos Para o recebimento Da tua palavra Daqui a pouco Pai Em nome de Jesus Permanece conosco Em nome de Jesus Amém Amém Quero dar o melhor Quero oferecer Sacrifício de louvor Cante conosco Eu não vou me importar O que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Quero ser Quero dar o melhor Quero oferecer Quero oferecer Quero oferecer Sacrifício de louvor Diga ao Senhor Quero ser Quero ser Eu não vou me importar Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência 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 Quero ser Oh, aleluia Independente do que você estiver passando Diga, eu não vou Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero Eu só quero te exaltar Por quê? Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração Tenho adoração em meu DNA Diga ao Senhor Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador Um adorador por excelência Quero ser um adorador Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Aleluia, Deus Uma adorador por excelência Verdadeiros adoradores Adorarão o Pai em espírito e em verdade Vamos continuar adorando, engrandecendo, exaltando o nome do Senhor Jesus Participe conosco através das linhas interativas 37979521 do terceiro bloco A Gota de Orvalho, você participa ao vivo Continue compartilhando também este culto através do Instagram Facebook, Youtube e vamos continuar adorando o nome do Senhor Jesus E os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade Vamos continuar? Eu não vou me importar O que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Ficar conosco pelo teu imenso amor Como os discípulos que pediam no caminho de Emmaus Ficar conosco Ficar conosco nosso amado e bom Jesus Jesus Oh glória a Deus Estamos de volta Vamos continuar louvando e adorando o nome do Senhor Jesus Queremos enviar saudações, né? Para os nossos queridos e amados irmãos que estão ali na área 6, Tabajara Deus continue abençoando fortemente os nossos queridos e amados irmãos Presbíteros, diáconos, auxiliares, dirigentes de campanha evangelizadora Dirigente de União de Adolescentes Deus continue ajudando fortemente todos os nossos amados irmãos Que militam e trabalham na obra do Senhor Jesus Queremos enviar saudações também Pastor Ailton Júnior ali em Caruaru Sua esposa, irmã Cristiane Os demais irmãos e irmãs A igreja do Senhor ali em Caruaru Pastor André Alencar ali em Santa Cruz Ducapibaribe, sua esposa E também toda a igreja do Senhor Os nossos amados irmãos Pastor Severino Júnior ali em Toritama Deus abençoe, sua esposa E também a igreja do Senhor ali naquele lugar Os demais irmãos, pastores Que estão espalhados aí no interior do estado Em diversas cidades Deus abençoe fortemente Que o nome do Senhor seja engrandecido Em vossas vidas E a mão de Deus esteja estendida Para continuar vos abençoando Muito bem, a Rede Brasil É uma benção E tem servido como um veículo de comunicação Para levar a todos aqueles Que estão à escuta E também estão assistindo A palavra de Deus E através da Rede Brasil Muitas vidas Tem aceitado a Cristo como Salvador Através da pregação do Evangelho O nosso pastor tem Colocado diante de todos Através da Rede Brasil A mensagem do Evangelho A mensagem que cura E mais de 30 mil vidas Aceitaram a Cristo E abre ali uma opção Ou várias opções Para você fazer a sua contribuição Não é? Você pode fazer através de depósitos Não é? O depósito da Caixa Econômica Federal Também no Bradesco E também no Banco do Brasil Uma forma prática também É através do Pix Você vai abrir o app do seu banco E vai inserir a chave Que é da igreja Que é o CNPJ 10 632 404 Mil ao contrário 51 Quando você faz assim Você vai conferir os dados E também fazer a sua doação Amém? Quem faz isto Está abrindo a mão Para a obra do Senhor E quando você faz assim Deus certamente Colocará as bênçãos dele Em suas mãos E você traz de volta Por quê? Porque aquele que semeia As coisas boas As dádivas de Deus E abençoa a obra de Deus Deus também abençoa o seu trabalho A palavra de Deus nos diz Lança o teu pão Sobre as águas Porque depois de muitos dias O acharás Reparte com sete E até com oito Porque tu não sabes Que mal haverá Sobre a terra Amém? Então vamos contribuir Com alegria Enquanto você se prepara aí Para contribuir Faça a sua parte Nós vamos estar aqui Continuando Adorando e louvando O nome do Senhor E convidando você Vamos louvar 388 Deixa nós estar para aqui Canta com vida Ó crente Doce será cantar Anda só para a frente Deixa o teu peça Canta nas noites tristes Canta no sol da luz O mal assim existe Canta pra Jesus Canta com vida Ó crente Alegra o coração Louva ao Deus Clemente Com feliz canção Cheio está o mundo Cheio está o mundo De intubação e dor Canta o amor profundo Do teu salvador Canta com vida Ó crente Deus teu socorro é Guarda-te a mão potente Se tiveres fé Cristo se te levanta Quando medroso estás Se confiando cantas Seu amor verás Ó glória a Deus Vamos continuar cantando Porque quanto mais você louva Quanto mais você canta O Senhor Deus vai te dando vitória Amém? Glória a Deus Nós vamos ouvir agora a mensagem Da palavra de Deus O evangelista Antônio Lousa Aleluia Meus queridos irmãos Mais uma vez eu vos saúdo com a paz do Senhor Quero agradecer a Deus Pela oportunidade De estar mais uma vez Convosco Agradecer ao nosso querido Pastor Presidente Pastor Ailton José Alves Pela confiança em mim Depostada De estar atendendo Mais uma escala Do nosso amado Pastor Presidente Aqui no culto doméstico E quero neste momento Convidá-lo A ler um versículo Da palavra de Deus Comigo Lucas capítulo de número 1 Versículo de número 37 Lucas capítulo de número 37 Lucas capítulo de número 37 Porque para Deus Nada é impossível Porque para Deus Nada é impossível Queridos irmãos Como é bom Estarmos na presença de Deus Nesta manhã Nos alegrando No Senhor Eu tenho certeza Que você que está Sintonizado conosco Seja através Do canal 14 Da Rede Brasil De comunicação Seja através Das demais Plataformas digitais Da Igreja Assembleia De Deus Em Pernambuco Eu tenho certeza Que esta manhã Será uma manhã De edificação Espiritual Para você Quem sabe você Está Necessitando De uma palavra Da parte de Deus O Senhor Ele é poderoso Para nesta manhã Alcançar o teu coração Por meio Da sua palavra O escritor aos hebreus No capítulo de número 4 Versículo de número 12 Ele vai nos dizer Que a palavra de Deus É viva E eficaz Mais penetrante Do que qualquer espada aguda De dois fios Que penetra na divisão Da alma E do espírito Das juntas E medulas E é apta Para discernir Os pensamentos E intenções Do coração A palavra de Deus Ela é poderosa E eu tenho certeza Que esta palavra Ela Produzirá um efeito Extraordinário Na sua vida Na sua vida Nesta manhã Queridos irmãos A palavra de Deus Ela nos mostra No livro do Gênesis No capítulo De número 15 Gênesis capítulo De número 15 Versículo de número 1 Ao versículo de número 6 Que Deus Ele fez Uma promessa A Abraão O texto sagrado Vai nos mostrar Que enquanto Abraão Estava preocupado Deus Lhe aparece Para Tirar-lhe As preocupações E para Dar-lhe A certeza Que As coisas Não acontecem Da forma Como a gente Pensa Nem sempre Aquilo que a gente Pensa É o pensar De Deus Em nosso favor A palavra de Deus Ela nos diz Que depois Destas coisas Veio a palavra Do Senhor Abraão Em visão Dizendo Não temas Abraão Eu sou O teu escudo O teu Grandíssimo Galardão Abraão Estava temeroso Mas a palavra De Deus Veio A ele Na hora certa No tempo Oportuno Versículo de número 1 Nos diz Não temas Abraão Eu sou O teu escudo O teu Grandíssimo Galardão Versículo de número 2 Então disse Abraão Senhor Jeová Que me Hás De dar Pois Ando Sem Filhos E o Mordomo Da minha Casa É o Damaceno Eliezer Disse Mais Abraão Eis Que me Não tens Dado Semente E Eis Que um Nascido Na minha Casa Será O meu Herdeiro E Eis Que Veio A palavra Do senhor A ele Dizendo Este não Será O teu Herdeiro Mas Aquele Que de ti Será gerado Esse Será O teu Herdeiro Então O texto Sagrado Vai nos Mostrar De forma Muito Esclarecedora Que a palavra Do senhor Ela veio Abraão Em visão Trazendo Trazendo Para aquele Homem Quem Sabe Uma Tranquilidade Para o Seu Coração Porque O texto Nos Diz Que A palavra Do senhor Veio a ele Em visão Da Seguinte Maneira Não Temas E Diz O texto Sagrado Que Abraão Faz Uma Pergunta Ao senhor Quer me Agidar Pois Ando Sem Filhos E O Mordomo Da minha Casa É o Damaceno Eliezer E diz O texto Sagrado Que o senhor Fala Com ele Novamente E diz Para ele Olha Este Não Será O teu Herdeiro Mas Aquele Que De ti Será Gerado Esse Será O teu Herdeiro É como Se Deus Estivesse Dizendo Para Abraão Abraão Não É como Tu Estás Pensando Não É da Forma Como Tu A Forma É a Minha A Maneira É a Minha E diz O texto Sagrado O que me Chama Atenção É que a Palavra de Deus Nos mostra Que Deus Ele fez A promessa Abraão No capítulo 15 do versículo 1 ao versículo Número 6 Mas No capítulo De número 16 do livro Do Gênesis A palavra De Deus Nos mostra A Impossibilidade Humana Em uma Ótica Humana Era impossível Abraão Ser pai Por que? Porque A sua Mulher Sara Sarai Ela Era Estéreo O texto Nos diz Ora Sarai Mulher De Abraão Não lhe gerava Filhos O texto Ainda vai nos dizer Que eles eram Avançados Em idade Capítulo De número 17 Abraão Ele tinha 99 anos No capítulo De número 18 Versículo De número 11 E o versículo De número Versículo De número 11 A palavra De Deus Nos diz E eram Abraão E Sara Já velhos E adiantados Em idade Já Sara Havia cessado O costume Das mulheres Em uma Ótica humana Não tinha como Acontecer Não tinha como Mas Aquele que Promete Ele é Fiel Para cumprir Com a sua Palavra Aquele que Promete Ele é Fiel Para cumprir Com aquilo Que ele Diz Quando nós Observamos A palavra De Deus Jeremias Capítulo De número 1 Versículo De número 11 Versículo De número 12 O texto Sagrado Nos diz O que Vês De Jeremias E ele Diz Veja uma vara De amendoeira E o senhor Diz a ele Viste bem Porque Eu velo Sobre A minha A minha palavra Para cumprir O nosso Deus Ele é Fiel E para Ele não Há nada Impossível Ele pode Fazer Absolutamente Tudo Porque ele É Deus A palavra De Deus Ela vai nos Mostrar Que Deus Ele visita Sara No capítulo Número 21 Do livro Do Gênesis E o senhor Visitou A Sara Como Tinha Dito Você acredita Minha irmã Que nesta manhã O senhor Está te visitando Você acredita Meu querido irmão Que nesta manhã O senhor Nosso Deus O Deus Que visitou Sara É o mesmo Deus que pode Que está Lhe visitando Nesta manhã Não importa Onde você Esteja Não importa O ambiente Em que você Neste momento Se encontre Deus Ele está Te visitando E a visita De Deus Ela traz Surpresas Para o seu povo A palavra De Deus Nos diz E o senhor Visitou A Sara Como tinha Dito E fez O senhor A Sara Como tinha Falado O Deus O Deus Que visitou Sara O Deus Que fez Como tinha Falado Aleluia É o mesmo Deus Que nesta manhã Ele está Falando com você Também Ele está Tratando contigo Também A situação Em que você Está enfrentando Pode até ser Aparentemente É Insolucionável Mas O Deus Que você Serve O Deus A quem você Está servindo Ele É poderoso Ele É fiel Ele Promete E cumpre Ele diz E faz Porque Ele é Soberano Glória Seja dada Ao nome Do senhor Nosso Deus Descanse O teu Coração Porque Deus Nesta manhã Está te visitando Assim como Visitou Sara Ele te visita Nesta manhã E está fazendo Conforme Ele disse Que iria Fazer O texto sagrado Nos diz Que Deus Prometeu a Abraão Um filho O texto sagrado Nos diz Que tanto Abraão Como Sara Já eram velhos E adiantados Em idade E a Sara Já havia acessado O costume Das mulheres O texto sagrado Nos diz Que o nosso Deus Aleluia Ele visita Sara No tempo Certo Na hora Certa No momento Certo Aleluia E faz Conforme Ele tinha Prometido E faz Conforme Ele tinha Falado Deus Ele é Fiel Minha irmã Deus Ele é Fiel Meu querido Irmão Levante A sua Cabeça Nesta manhã Continue De cabeça Erguida Continue Caminhando Continue Prosseguindo Continue Indo Avante Desistir Porquê Parar Porquê Deus Ele não Te chamou Para desistir Deus Ele não Te chamou Para parar Em meio A adversidade Não 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 Senhor Não Senhora A palavra De Deus Ela nos Diz No livro Do profeta Isaías No capítulo De número 41 Versículo De número 9 E o versículo De número 10 Tu a quem Tomei Dentre os Mais excelentes E te disse Tu és meu Servo A te escolhi Não te Rejeitei Não temas Porque eu Estou contigo Não te Assombres Porque eu Sou o teu Deus Eu te esforço E te sustento Com a destra Da minha Justiça Quem sabe Em meio As turbulências Em meio As adversidades Em meio As aflições Em meio Aos momentos Difíceis Que você está Enfrentando No teu lar Na tua família No teu trabalho Na faculdade Na escola Aonde você Faz parte Você tem Pensado Em parar Em desistir E não mais Avançar Mas nesta manhã Eu venho dizer Para você Que não é Tempo de parar Deus Ele não te Chamou Para parar Deus te Chamou Para você Avançar Para você Continuar Indo adiante Para você Continuar Servindo a Ele Com alegria O Deus Que nós Servimos É o Deus Das causas Impossíveis E nesta manhã Ele está Falando contigo E está Dizendo Para você Aleluia As tuas Forças Podem Até serem Pequenas Mas Ele O nosso Deus É o Deus Que dá Força A quem Não tem Isaías Capítulo 40 Aleluia Versículo De número 29 Ele dá Ele multiplica As forças Ao que não Tem nenhum Vigor Aleluia E nesta manhã Ele está Multiplicando As tuas Forças O teu Vigor Aos poucos Foi Desmoronando O teu Vigor Aos poucos Estavam Estavam Se acabando Mas nesta manhã Receba esta palavra Como palavra De Deus Receba nesta manhã A alegria Para a alma Que você precisa Receba nesta manhã A força Que você está Precisando Para continuar Servindo a Deus Com alegria Para continuar Caminhando Para continuar Avançando Aleluia Deus visitou Sara Fez Como tinha Dito E nesta manhã É manhã De visita De Deus Aí no teu Lar É manhã De visita De Deus Aí na tua Casa É manhã De visita De Deus Aí na tua Família O Deus Que visitou Sara Ela está Te visitando Também Nesta manhã Você que Que ligou A sua televisão Agora Você que Sintonizou Aí a Plataforma Digital Agora Deus está Dizendo Para você Não desista Aleluia Não pare Na caminhada Aleluia Continue Firme O apóstolo Paulo Vai dizer Escrevendo Aos Coríntios Primeira Carta De Paulo Aos Coríntios Capítulo De número Dez Versículo De número Treze Não veio Sobre Vós Tentação Senão Humana Mas Fiel É Deus Que não Vos Deixará Ser Tentado Acima Do que Podeis Antes Com a Tentação Vos Dará Um escape Nesta manhã É manhã De escape De Deus 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 Não perde Em batalhas Glória Deus Nesta manhã É manhã De escape De Deus Receba O escape Do Senhor Esta manhã Diante Da adversidade Do momento Que você Está vivendo Deus Ele é fiel Ele tem Te prometido Ele tem Falado contigo Ele tem Tratado Com você Então Por que Tanto Desespero Por que Tanto Desespero Acalma O teu Coração Deus Ele é Fiel Oh glória Deus Para ele Nada É impossível Oh glória Deus O salmista Vai dizer Salmos De número 46 Deus É O nosso Refúgio E fortaleza Socorro Bem presente Na angústia Pelo que Não temeremos Ainda que A terra Se mude Ainda que Os montes Se transportem Para o meio Dos mares Ainda que As águas Rujam E se perturbem Há um rio Cujas correntes Alegram A cidade De Deus O santuário Das moradas Do altíssimo Deus Está no meio Dela Não será Abalada Deus A ajudará Ao romper Da manhã As nações Se embraveceram Os hênios Se moveram Ele levantou A sua voz E a terra Se derreteu O Senhor Dos exércitos Está conosco Glória a Deus O Deus De Jacó É o nosso Refúgio Vinde Vinde Contemplai As obras Do Senhor Que desolações Tem feito Na terra Ele faz Cessar As guerras Até o fim Da terra Quebra o arco Corta a lança Queima os carros No fogo E nesta manhã Oh glória a Deus Ele diz Aqui é Taivos E sabei Que eu Sou Deus Dá para você Tranquilizar o coração Aleluia Quem controla a vida Do teu marido É Deus Minha irmã Quem controla a vida Do teu filho É Deus Aleluia Deus sabe As amarguras Que tu tens Padecido Deus Ele sabe Os sofrimentos Que tu tens Passado Mas nesta manhã É uma manhã Especial Uma manhã Em que Deus Reservou Para poder Tratar com você Para poder Renovar As tuas forças Renovar O teu ânimo E para dizer Para ti Que Ele é o Deus Que faz Porque para Ele Nada é impossível Ele é o Deus Que faz Porque para Ele Nada é impossível Ele faz Cessar As guerras Até O fim Da terra Ele faz Ele quebra O arco Ele corta A lança Ele queima Os carros Do fogo A guerra Pode estar Grande E aí No teu lar Na tua família Mas Ele está Dizendo Para você Nesta manhã O tempo De paz Está chegando Quem vai promover A paz Para o teu lar É Deus É Deus É Deus Absolutamente Só Ele É quem vai fazer Levante a cabeça A palavra De Deus Nos diz Porque para Deus Nada é impossível Aleluia 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 Abraão Questiona Deus Deus Responde Faz a promessa Aleluia Mesmo diante Da idade avançada Do casal Mas Deus Chega para resolver Não importa O tamanho Do obstáculo Que esteja Na sua frente O nosso Deus É o Deus Que desfaz Os obstáculos Não importa O tamanho Do obstáculo Ele é o Deus Que desfaz Todos os obstáculos Você crê nisso? Ele está desfazendo Os obstáculos Para poder te dar A vitória Que você Tanto está precisando Continue servindo A Deus Com alegria Porque para Deus Nada É impossível Eu quero orar Por você Orar por sua vida Quem sabe você Está afastada Dos caminhos Do Senhor Aleluia Mas Deus Está falando Com você Através Desta Programação Da Rede Brasil De comunicação Pegue o seu telefone Ligue para as linhas Interativas E volte-se Para Jesus Enquanto é tempo Amanhã Poderá ser Tarde demais Eu quero orar Por você Amado e querido Deus Neste momento Nós estamos aqui Na tua presença Senhor Desta manhã Quero apresentar Em tuas mãos Ó Deus Os teus servos E as tuas servas Que estão Cultuando conosco Adorando o Senhor A ti Juntamente conosco Nesta manhã Neste culto doméstico Tu és o Deus Que alcança vidas Tu és o Deus Que transforma Tu és o Deus Que muda E eu tenho certeza Que esta manhã A tua palavra Ela produziu Efeito na vida De alguém Deus Em nome de Jesus Eu te agradeço Visita a tua serva Lá no hospital No trabalho No seu escritório Aonde ela estiver No seu lar Visita o Senhor Nesta manhã E faz Como te apraz Em nome De Jesus Amém Quero que valorize O que você tem Você é um ser Você é alguém Tão importante Para Deus Nada de ficar Nada de ficar Sofrendo Angústia e dor Neste seu complexo O que você tem Dizendo as vezes Inesplendê-lo 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 Você tem valor Você tem valor Oh glória a Deus Oh glória a Deus Você tem valor Senhor Jesus é fiel É poderoso Para nos garantir A vitória Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouco nós vamos Voltar Com o quadro Gotas de Orvalho E você poderá participar Através das linhas Interativas 37979521 Ligue E vamos participar Juntos Do quadro Gotas de Orvalho Daqui a pouco a gente volta Vamos continuar Adorando ao Senhor Você tem valor O Espírito Santo Se move em você Você tem valor O Espírito Santo Se move em você Você tem valor O Espírito Santo Se move em você Você tem valor O Espírito Santo Se move em você Tá conosco Pelo teu Imenso amor Como os discípulos Te pediram No caminho Te ama A luz Fica conosco Nosso amado E bom Jesus Jesus Glória a Deus Aleluia Muito bem Olha Temos um convite Glória Para você neste Natal No dia 25 de dezembro Se é realizado A 24ª edição Da cantata natalina No templo central Da igreja evangélica Assembleia de Deus Com o tema Viemos adorar o rei Acompanhe E tendo nascido Jesus Em Belém No tempo do rei Herodes Eis que uns magos Vieram do oriente A Jerusalém Dizendo Onde está aquele Que é nascido Rei dos judeus Porque vimos a sua estrela No oriente E viemos adorá-lo Glória Cantata de Natal Viemos adorar Ao rei Com 200 coristas 100 crianças E 125 músicos Adorando ao rei Jesus Dia 25 de dezembro A partir das 18 horas No tempo central Da igreja evangélica Assembleia de Deus Em Pernambuco Na avenida Cruz Cabugá Número 29 Santo Amaro Recife Traga a sua família E venha adorar ao rei Realização Igreja Evangélica Assembleia de Deus Em Pernambuco Uma luz para o mundo Muito bem Vai ser de bênção Mas caso você não possa Ir ao templo Você poderá acompanhar A transmissão Através do canal 14 Ou no Youtube Da Rede Brasil Oficial Também no Rede Brasil Live Ou no canal Da IEADPE Oficial E na rádio Muito bem Venha participe Vai ser de bênção Para a sua casa Para a sua família Mas vamos agora A nossa gota de orvalho Ao seu coração Muito bem Estamos com a nossa irmã Adriana Nascimento Ali em Biribeira Adriana Bom dia Paz do Senhor Paz do Senhor Pode deixar sua saudação Irmã Eu quero Deixar A sua saudação Meus filhos E para o Senhor A palavra do Senhor Eu quero pedir um versículo Amém Irmã Adriana Amém Muito bem Vai agora uma gota de orvalho Da palavra de Deus Com o presbítero Nosso irmão Josafá Muito bem Irmã Adriana Vai para a senhora Uma gota de orvalho Que está escrita Na palavra de Deus Em segunda reis Capítulo 3 E versículo 17 Profecia de Eliseu Para aqueles três reis Que estavam no deserto A Bíblia diz o seguinte Talvez a senhora não esteja vendo o trabalhar de Deus Mas Deus nunca para de trabalhar Então as vezes ele não permite a gente vê-lo trabalhando Por causa da nossa ansiedade, da nossa inquietação Mas mesmo assim ele está trabalhando Para nos beneficiar Não vereis vento Não vereis chuva Mas espere A vitória vai ser garantida Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Está conosco também a nossa irmã Marlene de Fátima Ali em Minas Gerais Muito bem Bom dia minha irmã A paz do Senhor Bom dia meu irmão A paz do Senhor Jesus Cristo Amém Pode deixar sua saudação minha irmã Sim Eu terminei de ouvir aqui pela televisão agora Bom dia meu querido Deus abençoe Sim Eu quero dar saudação a todos vocês Eu moro aqui em Vazia da Palma Minas Gerais Pode falar minha irmã Pode falar Pode continuar falando Eu moro aqui em Minas Gerais Em Vazia da Palma E eu queria oração pela minha filha Que está com problema de saúde O meu esposo O meu esposo E quero enviar uma saudação Para todos vocês E para a minha família E para o pessoal da Sendé de Deus em Vazia da Palma E a cada um de vocês aí Amém irmão? Amém irmã Marlene Deus abençoe a sua vida mais e mais No finalzinho do culto estaremos orando Pela sua filha Deus é fiel E vai dar vitória Eu creio Mas há uma gota de ovalho da Palavra de Deus Com o evangelista Antônio Lúcio Paz do Senhor Irmã Marlene Aí em Minas Gerais Deus abençoe Serva de Deus Quero deixar uma gota de ovalho Para a meditação Da irmã Gênesis capítulo 18 Versículo de número 14 Irmã Marlene Haveria coisa alguma difícil Ao Senhor Ao tempo determinado Tornarei a ti por este tempo da vida E Sara terá um filho Deus abençoe irmã Marlene O nosso Deus Ele chega no tempo certo Tá certo? Deus abençoe a irmã Muito bem Glória a Deus Está conosco também a nossa irmã Marleide Marleide Neves Ali em Paulista Irmã Marleide Bom dia Paz do Senhor Paz do Senhor Irmão Eu queria pedir a oração Pela minha filha Adriana Que ela vive Muito doentinha Está entendendo Todo dia Ela Como é que se diz Não faz as coisas Fica deitada o dia todo Ela tem fibromialgia Tem Tireonde É Má é doente Ela também é a cela do Senhor Mas quase ela não frequenta a igreja Né? Sim Que pastores que morem pela minha filha Certo irmã Marlene Nós vamos orar pela sua filha Vamos apresentar ela ao Senhor E confie O Senhor é fiel E poderoso E é Deus que dá saúde Amém? Vamos agora enviar uma gota de orvalho Da palavra de Deus Para a senhora Com o evangelista Ebenezer O Ebenezer Michel Irmã Marlene A gota de orvalho Para a senhora Para toda a sua família Assim também como sua filha No livro do profeta Abacuque O capítulo 3 E o versículo de número 19 Irmã Marlene Jeová O Senhor é minha força E fará os meus pés Como os das cervas E me fará andar Sobre as minhas alturas Irmã Marlene O Senhor é quem faz Estas coisas Impossíveis aos nossos olhos O Senhor é quem faz Com que nós andemos Acima dos nossos próprios limites Porque limite existe para mim Limite existe para a senhora Para a sua filha Mas para o Deus A qual nós servimos Não há limite Não há barreira Não há impossibilidades Deus continue abençoando a senhora E toda a sua família Irmã Marlene Deus abençoe Amém Graças a Deus Está conosco também A nossa irmã Eliane Tavares Ali em Maceió Alagoas Bom dia Bom dia minha irmã Pai do Senhor Bom dia 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 Eu estou ligando Porque eu assisto esse programa Todos os meus dias É uma benção Certo É uma benção É uma benção Eu me alimento muito Sabe Amém Certo Certo Minha irmã Eu estou ligando para pedir oração Para minha filha Certo Minha filha lésbica E eu estou pedindo Eu oro muito Estou pedindo oração Amém Minha irmã A gente Vamos orar Para Jesus ajudar Para Jesus dar vitória Não é Deus sabe o que ele faz Amém Então vamos apresentar No final do culto Orando pela senhora Pela sua casa Pela sua família Para Deus continuar abençoando Amém Vai agora uma gota de ovalho Da palavra de Deus Com o presbítero Nosso irmão Josafá Muito bem Irmã Eliane Para sua meditação Guarda essa palavra No seu coração Salmo 9 Verso 10 A palavra de Deus Diz assim E em ti confiarão Os que conhecem O teu nome Porque tu senhor Nunca desamparastes Os que te buscam Deus jamais desampara Os que buscam a ele Nós vamos estar Em nome de Jesus Apresentando a senhora E eu creio que Deus Vai lhe dar vitória Em nome de Jesus Amém Muitos irmãos Acompanhando conosco Através das redes sociais A nossa irmã Mônica Barbosa Ali de Jaboatão Ela diz A paz do senhor Peço a oração também Por minha filha Minha família E para que o senhor Venha me renovar Espiritualmente Muito bem Nós vamos estar orando A irmã Simone Marques Amém Glória a Deus Deus abate Deus abençoa Deus é fiel A irmã Talita Moura Ela diz Aleluia Ela diz Glória a Deus A irmã É Néstia Prisco da Silva Ela diz Deus abate Também exalta Aleluia Glória a Deus Então Os nossos amados irmãos Estão sempre conosco Através das redes sociais Louvando Cultuando conosco Deus abençoe Todos os nossos Amados irmãos E para todos que cultuam conosco Através das redes sociais Lucas 1 em 37 Porque para Deus Nada é impossível Amém Glória a Deus Então vamos ficar certos Convictos De que o Senhor Certamente fará O que lhe apraz Problemas sempre vão existir Mas é aparecendo E Deus resolvendo Glória a Deus Então vamos continuar Adorando o nome do Senhor Jesus Amém Neste momento Nós vamos orar Vamos apresentar a Deus Todos estes pedidos Que foram relacionados Nesta manhã Pessoas aflitas Mães aflitas Né Famílias passando Por diversas dificuldades Deus é fiel Evangelista Ebenezer Michel Estará orando Neste momento Querido Deus Nós te louvamos Por tua bondade Por tua fidelidade Várias pessoas Mandaram seus pedidos De oração Senhor Porque eles creem Eles creem Na tua atuação Eles creem Na tua bondade Na tua misericórdia Ouve a todos Os teus filhos Senhor Manda-lhes resposta As respostas Necessárias Para a resolução De seus problemas Pai Santo Te louvamos Por mais uma grande Oportunidade De estar aqui Em teu nome Amém Jesus Amém Glória a Deus Você prossegue aí Com a programação Da Rede Brasil Não é Durante todo este dia Noite Madrugada Deus é fiel Deus é poderoso A equipe do culto doméstico Está indo Não é Mas Jesus não Jesus fica Ele fica aí Fica aqui E fica conosco Fica conosco Nosso amado E por Jesus 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 Amém 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 Legenda Adriana Zanotto